Bom dia, este é mais um Marketing Mania Talks. Vou-vos falar de um tema muito em cima da mesa, na área do marketing, que é a da jornada do cliente, do Customer Journey. Anteriormente, a relação com o cliente era bastante mais próxima, numa época em que havia o pequeno comércio, o pequeno comerciante, pois ele conhecia, era capaz de dar um serviço personalizado a cada cliente. Com o aparecimento dos grandes espaços da grande distribuição, essa alteração deu-se uma alteração, digamos, significativa. Não é mais possível conhecer um cliente um a um e então a alternativa que algumas marcas e empresas encontraram foi, por exemplo, distribuir cartões de fidelização que iam registrando as diversas compras que os clientes faziam nessas lojas. Esse facto também permitia, para além do conhecimento do perfil de consumo do cliente, permitia também remunerá-lo, isto é, dar uma forma de compensá-lo com a fidelização que ele ia tendo ao longo do tempo. Contudo, o alargamento dos centros de contacto, das lojas físicas, do contacto do cliente com vendedores, com agentes comerciais, com o website, com as redes sociais, com toda a multiplicidade de contactos, a festa de informação a ser recolhida, ou uma das soluções para a recolha desta informação, era através dos sistemas de CRM, como aliás ainda hoje existe. Os meios digitais vieram permitir um acompanhamento através dos meios online e em tempo real. Dou um exemplo aleatório, por exemplo, o potencial cliente poderá ter o seguinte comportamento. Em casa vê um anúncio de um produto numa revista, na televisão, num site, numa rede social. No website faz uma pergunta sobre a disponibilidade desse produto que está interessado numa dada loja. Dirige-se à loja, aí confronta-se com informação através de uma app num dado display ou mesmo na app que ele tenha feito download. Simula o seu aspecto, no caso de ser uma peça de vestuário, que pode simular o seu aspecto com a peça vestida em termos virtuais. Faz uma certa pergunta ao vendedor, eventualmente compra o produto, paga com cartão de crédito, posteriormente em casa, repara que a peça tem, ao reparar no defeito, resolve fazer um profissional para a loja ou para um call center que eventualmente a empresa tem. Faz a reclamação, dias depois recebe uma nova peça em casa e devolve a que tinha comprado anteriormente. Este é tão só um exemplo aleatório, possível, de uma imensidade de situações que podem ter lugar entre um consumidor e uma marca e uma loja na compra ou no interesse da compra de um qualquer produto. O que é que acontece? Vimos neste exemplo simples que há de facto um conjunto alargado de contatos com diversas fontes, fontes virtuais, fontes reais, que o cliente teve após ou antes e depois da compra do produto que estava em pressão. O que é necessário sistematizar e colecionar e acompanhar todos estes momentos de contato com a marca ou com a empresa, de forma a permitir a consistência de uma relação que a marca pretende certamente ter com o cliente, que possa também conduzir uma imagem do cliente consistente da marca em causa. Uma multiplicidade de contactos, se não for devidamente gerida, pode gerar múltiplas percepções diferenciadas do cliente da mesma empresa, perante a mesma empresa e perante a mesma marca. Gostaria de dizer que todos estes pontos de contacto geram experiências e percepções diferentes que se vão acumulando e criando imagens positivas, negativas, das marcas e das empresas com que o cliente se relaciona. É, portanto, indispensável que a empresa tenha uma visão global de todas estas relações que permita a todo o tempo interagir, responder, corrigir, ajustar, prestar um serviço coerente e mais próximo dos interesses e dos desejos dos seus clientes. Só uma análise dinâmica cotidiana, em particular através do digital, e o digital vai permitir isso através da cloud, através de aplicações informáticas, da inteligência artificial, começaram a permitir a coleta desta informação e o seu adequado tratamento. A inteligência artificial, em particular, veio trazer um apor muito importante a este acompanhamento pela capacidade de tratamento e análise de dados transformados em informação, permitindo detectar comportamentos e expectativas dos clientes, propiciando a resposta de soluções por antecipação e em linha com os interesses e expectativas por eles demonstrados. O acompanhamento sistematizado permite, igualmente, uma melhor definição dos produtos e serviços a criar, de modo próprio ou em cocriação, e a disponibilização de uma experiência omnicanal do cliente. A compartilhação dos clientes vai ainda permitir detectar os melhores conteúdos, mais relevantes e o melhor momento para comunicar com eles. Novos melhores de negócios e de rendimento se impõem ao se redesenhar toda a cadeia de valor do cliente para a empresa e da empresa para o cliente, transformando uma relação anteriormente vertical numa relação horizontalizada. O novo ambiente, por aventura disruptivo, face aos modelos vigentes, conduzirá a melhores resultados na medida em que os consumidores, clientes e outros stakeholders possam participar na criação de valor para si e para a empresa, tornando-se mais próximos, participativos e potencialmente mais fiéis, por se sentirem parte integrante e ativa de todo o processo racional e produtivo. A grande alteração na estratégia de marketing e comercial é a passagem de um processo de venda para um processo participativo, co-criativo e colaborativo, de maior envolvimento, quando apresentam uma relação desejavelmente mais fiel e geradora de defensores e apóstolos das marcas em causa. Muito obrigado. Até uma próxima edição do Márcio de Maníaco.